Tchum, perereca, tchum, tchum, perereca Eu vou no baile do jacaré Fica piranha liberando a xerequim O baile do jaca tá lotado de novinho Então vem na mim, perereca, vem na mim Minha nota tá lá dentro, ela se amar Fica piranha liberando a xerequim O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica na treta, ninguém nunca vai saber Aqui no jacaré Tá cheio de novinho querendo me dar Cheio de novinho querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinho querendo me dar Cheio de novinho querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Pekatos eu to botando, os pais não to respeitando Pekatos eu to botando, os pais não to respeitando Se for da porra toda não tem peça de 15 anos Se for da porra toda não tem peça de 15 anos Eu vou no baile do jacaré Fica piranha liberando em xerequim O baile do jaca tá lotado de novinho Então vem na mim, vem na minha nota cala dentro Ela se amar, fica piranha liberando em xerequim O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica, na treta ninguém nunca vai saber O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica, na treta ninguém nunca vai saber O que rola na treta morre, na treta acontece Na treta fica, na treta ninguém nunca vai saber Aqui no jacaré Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Onde você, você, você tá Onde você, você, você tá Pekatuz eu tô botando Pespa e não tô respeitando Pekatuz eu tô botando Pespa e não tô respeitando Se for da porra toda Não tem peça de 15 anos Se for da porra toda Não tem peça de 15 anos Pespa e não tô respeitando